São sete vítimas, o motorista mais seis passageiros que seguiam para Ponta Porã para fazer compras. O assalto aconteceu na Avenida Costa e Silva às 3h20 da manhã. Três homens fortemente armados renderam os sacoleiros, que estavam de van. Três indivíduos abordaram a gente, cada um com duas armas na mão e assaltaram a gente, levaram o celular, dinheiro, documento, tudo. As vítimas foram brutalmente agredidas pelos criminosos. Deram coronhada em mim e nos outros passageiros, homens que tinham na van, foi coisa de 20 minutos de terror. Um dos homens foi obrigado a ficar nu. Mandou tirar short, cueca, tudo. Foi muito constrangedor isso para a gente. Entre as vítimas estava uma criança que pedia pela vida da mãe. Fala, moço, não mata minha mãe, moço, não mata minha mãe. Porque o que estava violento falava que ia matar todo mundo, ia matar todo mundo, ia dar um tiro, estava batendo no outro rapaz, falou que ia dar um tiro na cara dele. Foram 20 minutos de agressões e tensão. As vítimas comentaram que os suspeitos usavam capuzes e luvas. Se hoje eu ver eles passando na minha frente, não sei quem é. Também não... e também nem quero procurar saber. O prejuízo dos sacoleiros é de mais de 10 mil reais. O prejuízo dos sacoleiros é de mais de 10 mil reais.